Quais são os tipos de assédio moral? Existem algumas situações comuns que podem ser enquadradas, como assédio moral. Por exemplo, assédio moral interpessoal, quando ocorre de maneira individual para prejudicar um determinado funcionário. Assédio moral institucional, que ocorre em situações em que a própria empresa incentiva ou tolera casos de assédio moral. Assédio moral vertical descendente, que é quando o profissional em nível hierárquico mais alto pratica violência com a equipe de colaboradores. Assédio moral horizontal, geralmente praticado por uma equipe em mesmo nível hierárquico. E assédio moral misto, que é quando a vítima é atingida por todos os níveis hierárquicos, desde a gestão até os colegas de trabalho.